Galera, essa privada tá tentando acabar comigo e tá muito difícil segurar ela Ela tá quase escapando Eu preciso da ajuda de vocês Eu preciso que vocês se inscrevam no canal pra poder me ajudar com alguma coisa pra mim Sobreviver a essa privada Ai cara, olha só, ela tá começando a fugir já Vai galera, se inscreve, se inscreve O quê? A inscrição de vocês fez nascer um Godzilla pra me ajudar? Ai, tomara que ele não me mate junto Não, pera, ele é amigo Ele vai acabar com o Skipper em Toilete Vai, Godzilla É galera, ele conseguiu derrotar o Skipper em Toilete É, GG Muito obrigado por se inscreverem no canal Pera, gente, como assim? É, 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 pera É o Skipper em Toilete antes da fase do Toilete Ele tá normal, gente, olha ele humano Será que isso foi antes dele ficar preso dentro de uma privada? Não importa, porque hoje nós vamos ver as melhores batalhas de privadas E a nossa primeira cobaia vai ser esse carinha que aparece dentro das privadas Olha pra ele bem aqui Igualzinho o Boys, cara E eu vou começar pela privada tradicional Não, pera, privada É pra você matar aquele carinha Não, pera, você tá considerando ele do seu time? Não, ele não é do... Ai, 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 ai Gente, eu coloquei ele pra matar o carinha Ele me matou, é incrível E agora? Se eu colocar outra privada, elas vão brigar? Quê? Sai, eles estão juntos Não, pera Eles estão correndo dos outros Disparece seus amigos, gente Nas nossas batalhas de monstros aqui O Siren Head sempre foi muito forte O que que acontece se eu colocar ele pra batalhar contra uma privada? Agora eu vou testar com um outro muito diferente Porém, muito legal Eu vou colocar o Hugwug Skibre de Swagwug Olha só Não, não é possível Como assim? Ele acabou precisando de um hit Oh, Hugwug, pera aí Não foi de mim, não Você é amiga da Boxe, né? Tá, ela é amiga da Boxe Mas o que que acontece se eu colocar vocês pra batalhar? O Hugwug matou a Boxe Bull também Não, cara Esse Hugwug é muito forte Eu vou ter que chamar reforços, galera Eu vou colocar o Super Skibre de Swagwug Malvadão Pronto, os dois se viram Vai, quem vai ganhar? É, o Skibre de Hugwug ganhou, galera Caraca, que da hora Tá, agora vamos fazer as batalhas de cabeças O Killie Willie contra o Hugwug Oh, o Hugwug já viu Agora o Killie Willie também viu ele Ai, eles estão numa batalha Eles estão se batendo Nossa, o Killie Willie e o Hydra ganhou, gente O Killie Willie é muito forte Eu quero testar o Killie Willie contra três Siren Hades Quem vocês acham que vai ganhar? Tá, não, não, não Pera aí, gente Eu até coloquei mais Siren Hades Não, o Killie Willie é muito forte Olha só pra isso O Siren Hades não avança Ele tá parado Ele só bate quando chega um perto E é, não importa o número do Siren Hades O Killie Willie sempre vai ganhar Olha só, vai colocar vários Vai fazer uma barulheira Calma vai, Siren Hades Eu confio em vocês Bem, deixa eu dar uma forcinha pro Killie Willie Ah não, cara, olha só pra isso Galera, o Killie Willie é muito ap... Ele é o escolhido Ele derrotou o Killie Willie de três cabeças Antes de morrer, o Killie Willie chamou o Chocolate Box Hydra Vamos lá, Siren Hades O Siren Hades nem teve tempo pra reagir Na hora que ele pulou pra atacar o Chocolate Box Ele já tinha morrido Tá, agora eu vou colocar esse monstro aqui Que eu não faço a mínima ideia de qual qual é o nome dele Ah, ele é o cientista Tá, eles estão batalhando... Meu, nem deu tempo pra processar Ele é muito forte Mas agora ele chamou mais reforços das três cabeças gigantes Agora vamos colocar ele contra o cientista Ah, pera aí, ele já tá fugindo, cara Não, pera Ele não fugiu, ele foi atacar ele Ele derrotou, olha só, gente Agora, galera Outro monstro que é muito forte aqui Nas nossas batalhas Vamos ver o que vai acontecer Quando eu colocar o Godfield pra batalhar contra ele Tá aí O Godfield não teve nem chance Vamos colocar vários Godfields, então Cara, olha só pra isso Os Skibiridins são muito fortes Eles acabam com todos Não, Skibiridins Não, acaba com o último É, já era, cara Mas o Godfield pediu reforços E ele pediu o Hugwug azul, o verde, o cinza e o laranja pra batalhar contra... Eu não acredito, eu pensei que todo mundo ia acabar morrendo Mas olha só, o Hugwug cinza que fica babando, olha a baba dele Ele conseguiu derrotar, que top Tem uma nova privada chegando E essa Skibiridins com os olhos vermelhos muito doidos Ela parece ser muito forte Sabe o que eu vou colocar pra batalhar contra ela? O Cartoon Cat O Cartoon Cat é um dos monstros mais fortes que a gente já conheceu aqui no Nigeros Mods Ô cara, você pode dar tempo de eu apresentar os monstros antes de matar eles, por favor? Caraca, meu Pra te derrotar, então Eu irei chamar o SCP-173 Ele caiu duro no chão Ah, meu amigo Quando que eu vou achar alguma coisa que eu consiga derrotar esses Skibiridins? Tá, mas antes dele morrer, ele chamou vários outros SCPs Ó, vamos colocar aqui, ó Esse, 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 mais esse, mais esse, mais esse E agora? Eu não vendo... Tá, eu não vendo vocês... Mano, como assim? Não, toma cuidado, para O que é isso, gente? Tá, matou também E cada um que ele chega perto, ele já derrota Os SCPs não estão tendo nem chance contra o Skibiridin Caraca, meu Nenhum SCP-173 conseguiu derrotar o nosso Skibiridin Toilet Esse daqui estava em pé ainda, não sei se ele está vivo É, com certeza está morto Eu vou colocar esses monstros super assustadores para batalhar contra ele O quê? Aqui, olha, vocês estão batalhando Tá, o Skibiridin Robote Vocês viram aquele que deu um chute na privada? Jogou ela para longe? Deixa eu colocar vários desse Olha só Caraca, gente Eles conseguiram Por incrível que pareça Nossa, mas eles são bem assustadores, né? Olha só para isso Chegou a hora Eu vou colocar um desses monstros aqui Eles parecem ser bem mais fortes do que os outros Por isso eles têm essa aura amarela ao redor deles Então vamos experimentar Colocar esse daqui O Clown Box Matou um já? Como assim? Matou o outro já? O quê? Matou mais um Oh, Skibirin Cl... É, já era para todos Agora eu vou colocar o lendário Clodzilla contra o Skibirin Toilet Quem vence? Cara, ele é muito grande Ele está ficando de magma O que está acontecendo com o Godzilla? Tá, não deu certo Mas parece que o Godzilla ficou muito ferido O que acontece se eu colocar esse daqui? Que é o papai O palhaço Skibirin Box Olha só o que está acontecendo Ele está atacando Cara, não deu certo para ele também Vamos colocar os quatro amarelos agora Para tentar derrotar ele Mesmo assim o Godzilla continua sendo muito forte Ele está derrotando com todos E isso garante que ele realmente é o rei dos monstros Porém, agora ele vai ter que lutar contra o exército de Skibirin Deep Lá vai, hein, Godzilla Se prepare Todos os Skibirins Para batalhar contra você, Godzilla Caralho, gente O Godzilla levou todo mundo Como assim, Godzilla? Você é muito forte Não pode ser, cara Eu vou criar o super poder Na privada Godzilla Eu estava guardando isso por último Porque esse é o gigantesco E eu acho que ele tem potencial Para conseguir derrotar o Godzilla Aqui está o super Skibirin Dope Ele está se escondendo Vai, Skibirin Dope Você é a nossa última chance Por que você sobe em cima do prédio, Godzilla? Vai, Skibirin Dope Você é a nossa última chance, Skibirin Está se escondendo do Godzilla Vamos, cara Sai desse lugar Vai batalhar Espera, o que o Godzilla fez? Nossa, ele é esse super poder Ó, vou colocar mais, gente Por que ele só está se escondendo? Eu quero que coloque algum que vá para a batalha Vai, Skibirin Toilet Eu confio em você Você consegue derrotar o super Godzilla Desvia desse ataque, Skibirin Toilet Você vai morrer Ué? Ele simplesmente não tomou dano O que acontece com o camais? Para onde vocês estão tentando ir, cara? Tem um Godzilla gigante Vocês precisam salvar o nosso mundo do Godzilla É, galera Eu até tentei Mas eles não querem brigar Até agora Não tem nenhum monstro Que consiga derrotar o super Godzilla Comenta aí embaixo Ideias de monstros Que a gente possa colocar aqui Para conseguir derrotar o Godzilla Beleza? Muito obrigado a quem assistiu esse vídeo Até o final Valeu, até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau